Olá, pessoal! Dando início aqui a nossa live, eu vou aguardar só o pessoalzinho chegar pra gente poder tá começando esse novo trabalho, tudo novinho. E quem for chegando, aquele joinha pra poder saber que vocês estão aqui e começar. Tudo joinha? Quem tá aí? Oi, Gal! Tudo jóia, minha linda? Tudo certinho? Boa noite! Boa noite! Tudo bom, minha lindinha? Tudo joinha? Oi, Lu! Tudo joinha? Tudo bom? Tudo bom? Tá bom o som? Tá boa a imagem? Tô aqui ajeitando as coisinhas. Vamos começar um trabalhinho novo hoje. Pouco cansadinha, comadre. Comadres. Pouco cansada, porque sábado já viu, né? A gente tá meio assim, recuperando o fôlego. Mas eu tô super feliz por tá começando aqui esse trabalhinho com vocês. Tudo bom, Rosângela? Boa noite! Tudo joinha? Calor, hein, Santos, minha linda? Deve tá. Oi, Fabi! Tudo bom? Boa noite! Bom, galerinha, quem for chegando, eu dou um oizinho daqui a pouquinho, tá? Eu vou aqui apresentar o nosso novo trabalho pra vocês. Vai ser aqui o mesmo livro, Seasons, da Hannah Carzon. Porque é um livro que nos remete muito a estações do ano, a temporadas. E como nós terminamos o nosso trabalhinho aí do verão, que teve bastante elementos, agora eu resolvi trazer aqui uma coisa bem legal, que vocês sempre me pediam, que é tá colorindo, mostrando como eu faço pele, cabelo. E de quebra também, nós vamos fazer um céu aqui como fundo, principalmente nesta outra página aqui. Porque tem um espaço legalzinho, dá pra gente fazer uma coisa bacana. Eu procurei outras imagens aqui. Tá mesmo, Lu? Obrigada! Então, eu procurei outras imagens, como eu tava falando com a Célia ontem. E tem várias imagens de ilustrações da Hannah, com essas moças lindíssimas e essas joias lindíssimas também. Mas, como os espaços, eles são bem pequenos, né? Raramente a gente pega um desenho que nem foi do gatinho e do cachorro, que tem aquele céu maravilhoso pra gente tá trabalhando. Porém, a gente consegue tá fazendo um fundo inspirado naquele céu. Em algumas horas, vocês vão perceber que vai nos remeter a um céu lá no fundo. E como ele é escuro, vai trazer a nossa ilustração colorida pra frente. Então, é muito bacana usar aquele tipo de nuvens do arrebatamento. Eles chamam assim porque a maior parte dos filmes bíblicos utilizam aquele tipo de nuvem lá pra compor, assim, os seus cenários, né? Então, eu resolvi fazer isso. Porém, tem várias mocinhas aqui. A gente pode até escolher junto quem tiver o livro. Eu gosto muito dessa primeira aqui, que também tem um espaço bacana. Porém, não tem folhas. Eu olhei bem esse aspecto. Eu queria um que tivesse folhas caindo. Ou folhas pra gente tá colorindo folhas ou tonais. Então, eu olhei várias aqui. E uma que me chamou bastante atenção foi justamente essa daqui. Que tem folhas, inclusive, muito parecidas com as folhas do Canadá. E estas eu conheço de perto. E vou conseguir reproduzir uma folha bem legal com vocês. Bem avermelhada, alaranjada, bem típica de lá. E a gente traz aí um colorido puxando para todos os tons terrosos. Sendo assim, eu separei aqui alguns lápis da Crayola. Porque são dois tipos de lápis que eu gosto de colorir pele e cabelo. Na verdade, três. Só que um é importado. E como eu sei que o nosso país tá em crise, eu vou usar os mais econômicos, tá? Porque fica chato a gente colorir, às vezes, com algo muito caro. Porque não dá, assim, possibilidade de todo mundo conhecer, né? O material. E a Faber-Castell, aquele seco. E a Crayola são lápis mais econômicos. Então, dá pra todo mundo tá tentando achar aí um meio termo, tá bom? Mas, a gente, pra não deixar o pessoal, a galera que ama também como eu e como todos nós os importados, eu vou dar uma mescladinha também de prisma na pele da nossa personagem. Combinado? Boa noite, Suzana. Tudo bom, minha linda? Então, pra começar, nós vamos começar pelo fundo e pelas folhas. Eu separei as tonalidades aqui, terrosas, exceto pela cor vermelha e amarela, preto. As demais são todas cores do marrom bem escuro, como café, até o marrom claríssimo, como as tonalidades do canela e até mesmo bege, areia. São tonalidades que a gente vai tá mesclando bastante. Eu tenho as duas linhas aqui, tanto a Premium como a mais comum, né? A Escolar. Então, eu vou tá misturando as duas. A gente já faz aí uma resenha comparativa pra quem não pegou quando eu fiz, tá? E bora lá começar. Tenho aqui também a linha Premium, tá? Das mesmas tonalidades, ok? Então, vamos ter material aí pra todos os gostos. Eu sempre faço isso, porque eu entendo como a minha situação é assim. A de todo mundo é sempre na luta pra conseguir as coisas. Então, eu não posso tá trazendo tudo muito importado aqui. Tenho que dar uma misturadinha. Apesar que esses daqui também são de fora. Mas são mais baratinhos, né? E o Faber-Castell a gente usa na próxima vez. Que a gente vai precisar deles, inclusive. Porque eu gosto muito de fazer cabelo com ele, tá bom? É aquela linha seca da caixinha vermelha. Não tá nem aqui, tá lá em cima. Bom, deixa eu ver agora quem chegou aqui. Pra mim dar um oizinho. Tudo bom, gente? Mais alguém que chegou aí? Eu tava dando um tempinho aí pra ver se o pessoal vai se acomodando na poltrona. Vamos começar. Bom, vamos começar aqui pelas folhinhas, tá? Eu vou virar aqui, olha. Bem assim. Pra gente tá fazendo aqui as folhinhas, tá? Então, vamos começar aqui com essa cor bem clarinha. Que é o amêndoa da crayola. No lápis de cor da Faber, por exemplo. A gente teria o areia. Que é mais parecido com este daqui, olha. Tá? Eles são bem equivalentes. Dá pra usar tanto um quanto o outro. Quem tiver Faber usa o areia. Quem tiver crayola pode pegar o amêndoa, tá? E a gente vai fazer uma cobertura aqui. Aquelas bem que eu sempre falo, né? Vamos fazer uma base pro nosso colorido. Utilizando uma cor bem clarinha. Porque pode nem aparecer aí no vídeo. Porque a cor é extremamente clara. É muito clara mesmo. Mas isso, quando a gente vai trabalhando as demais camadas. Isso faz uma grande diferença. Então, eu tô aqui somente passando uma camadinha pra vocês verem. Da cor amêndoa lápis crayola no livro Season. Pra quem tá chegando, tá? Então, ele vai ficar um pouquinho mais puxado aí pra tonalidade de... Cor de pele bem clarinha, aquela porcelana, sabe? Com o lápis meio que deitado. Perceba que eu tô com a mão bem levinha, pegando na metade do lápis. Com a mão bem suave, bem levinha. Só fazendo aqui uma demão de base pra nossa folhinha, tá? Sei que a maioria já pintou folha até dizer chega nos livros da Johanna Basford, né? Eu sei. Mas vamos fazer essa daqui bem outonal. Vai ficar super bonita. Aqui também, ó. Essa de baixo. Aqui tem várias folhinhas. E essas daqui, com certeza, são folhinhas bem parecidas com as que tem na árvore de Maple Syrup lá no Canadá. Elas são bem grandes e nos lembra até o formato de uma pomba. Vou virar pra vocês. Nota que ela tem o formato de uma pomba, tá vendo? Olha as asas. É um baratinho isso. Não foi à toa que eu escolhi essa daqui. Ai, ai, ai. Laurinha, Laurinha. Já tá com saudade. Já tô com saudade mesmo. Virando aqui, tá? Só passando aqui a camadinha e a gente já vai começar a dar a tonalidade. A laranjada. São tons terrosos. O outono é aquela hora que tudo entra assim, as folhas ficam bem sequinhas. E uma das coisas mais legais pra quem colore livros ou desenha é observar a natureza, né? Estudar um pouquinho de botânica é muito bacana, porque você, antes de pegar um trabalho, você pode estar pegando referências nas plantinhas. É bem legal isso. E aqui a gente vai precisar mesmo. Tá dando um realismo maior, né? Pro nosso trabalho. Falando em realismo, eu vou pegar já já o trabalho do cãozinho e do gato, pra vocês virem como que ficou ao vivo, né? Falta passar a tinta brilhante que eu quero ensinar pra vocês. Eu tô ainda na dúvida se eu vou fazer isso ou não, porque teve muita coisa naquele trabalho, né? Muita coisinha, muito detalhe. Então, eu não quero sobrecarregar vocês, não. Mesmo porque aqui, o que não foi visto lá, vai poder ser visto aqui. Outra coisa, quem não tiver o livro Season, utiliza o livro Drag Drummer, né? Acho que é assim que se fala, ou Summer Dreams, que é o dela também. Que é muito parecido, muito mesmo. E tem aquele outro da capa rosinha, acho que é Magic alguma coisa. É tanto livro que tem aqui que eu me perco. Também tem imagens maravilhosas naquele livro, ilustrações belíssimas. E que dá pra trabalhar com eles também, tá? Então, não se prenda, assim, ao livro, nem ao material. Eu sempre falo isso. Olha, eu só fiz uma base, tá? Dá pra ver um pouquinho. Porque, Lu, você põe bastante força. Amores, olha, a questão da mão leve, eu sei que pega muito. Porque, se você tem mão leve demais, você não causa um realismo no seu desenho. Se você tem uma mão pesada demais, você deposita muito pigmento no papel e, na hora de sobrepor as camadas, ele embolota um pouco, sabe? Então, isso é um treino. Não adianta. Tem que fazer as tabelinhas com as gradações de tonalidades. Tem que fazer isso, porque somente dessa forma vocês vão conseguir treinar aí a mãozinha, entendeu? Ó, pega no meinho, quando vocês forem fazer essa base, ok? Belezinha. Agora, olha, eu tenho esse hábito. Eu gosto de fazer as marcações de sombra antes de estar fazendo o degradê. Por quê? Porque eu utilizo o esfuminho pra tirar o excesso. Eu já falei isso várias vezes pra vocês antes. Deixa eu dar uma apontadinha aqui. Então, o que nós vamos fazer? Na borda desse... Dessas folhas, Nós vamos fazer um leve, mas leve mesmo. Leves camadinhas próximas aqui da borda, ó. Deixa eu ver se eu consigo aproximar um pouquinho. Assim tá bom. Bem levinho, amores. Bem levinho. Bem suave, tá? Por que isso? Porque quando você usa o esfuminho depois, Além de você arrastar um bocadinho pro centro, Você retira um pouco do pigmento E consegue fazer um degradê bacana E a sombra já tá meio que caminho andado, tá? Existem pessoas que preferem estar fazendo o degradê tradicional. Acho bacana também. Só que eu sei que muita gente tá começando aqui conosco. E que sente uma maior necessidade de ter formas mais fáceis, né? Pra tá criando esses sombreados, Que é o sonho de quem colore, É o sonho fazer um bom sombreado, certo? Tudo que a gente tá fazendo aqui, na verdade, eu uso os mesmos princípios pra fazer pele, pra fazer cabelo, Exceto pra fazer pelos, que como vocês viram, eu uso bastante hachuras, né? Exceto nessa hora... Eu acredito que desse jeito aqui, pra mim, é mais fácil, tá? Então, olha... O lápis que eu tô usando, eu esqueci de dizer, é o brown. O brown seria, assim, um chocolate marrom bem escurão, tá? Bem escurão mesmo. Um marrom escuro. Então, olha... Só fazendo bem próximo da borda, bem próximo, ok? Somente isso aqui, ó, tá? Oi, Laizinha! Tudo bom, minha linda? Minha menininha linda? Gente, que calor é esse? Eu tô aguentando. A mãezinha tá deitada aqui, ela tá melhorando, graças a Deus. Talvez a gente vai passear um pouquinho amanhã. Vamos ver como é que ela vai passar a noite. E é isso. Agora a gente já vai trocar a tonalidade do lápis. Eu sempre falo que vou fazer tabelinha pra vocês, mas a minha vida tá muito corrida, muito mesmo. Eu vou ver se eu consigo preparar essa semana, porque isso ajuda bastante. Ai, tava fora disso. Olha aqui, tá? É, o sépia, Gigi, o sépia, ele nos lembra o chumbo, sabe? É mais escuro ainda que esse marrom aqui. Esse marrom é o chocolate, tá? Olha, bem de pertinho. Imagina, Leizinha, a gente tenta buscar, assim, uma troca de técnicas, na verdade. Porque um sabe uma coisa, outro sabe outra. Alguns são melhores em algo, que nem... Agora eu tô participando daqueles grupos de customização de bonecas, e eu percebo que lá eu não sei nada. Nada, 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 nada. Mas eu percebo também que eles utilizam muito material que nós usamos aqui, como pastel, como pastel, verniz. Então, é interessante você perceber que na arte as coisas se interligam. É bem interessante isso. Ó, tá? Vamos lá. Agora, olha, usamos o quê? Usamos o amêndoa e o chocolate. Vamos colocar assim, tá? Eu vou trazer aqui uma cor de marrom. Sabe o café com leite? Seria aquela tonalidade. O café com leite. Esse lápis aqui da Crayola, eu vou ser bem sincera com vocês, é o Havana. Esse lápis é um dos melhores pra se fazer pele. E ele é um dos melhores pra se trabalhar nas coisas relacionadas com tons terrosos. Ele combina super com qualquer outra cor. Ele é base, bem neutro. E é uma cor, assim, que vocês vão ver agora como fica bacana, tá? E os lápis comuns, a linha escolar da Crayola, ela muito se assemelha com a linha profissional da... Profissional não, seria uma linha universitária da Crayola também, que é essa linha premium. Ela é destinada para estudantes de arte e também para profissionais que utilizam lápis no dia a dia. Não exatamente para fazer trabalhos para venda, por exemplo. Mas é um lápis muito, muito bom. Tanto um quanto o outro, eles têm cores aproximadas. Só que a caixinha do Crayola Premium, ele não tem tanta variedade quanto a Crayola da linha escolar, que tem 100 cores. Então, eu peguei alguns aqui para a gente estar mostrando que, às vezes, a gente quer muito algo, como, por exemplo, esse premium, mas o escolar é tão bom quanto, só não é tão macio, ok? Ele não é tão macio, mas a pigmentação é ok, é bem legal. Então, a gente vai fazer aqui uma pequenina comparação, assim vocês já conhecem um pouquinho mais deles. Agora, antes de mais nada, antes de estar começando a utilizar ele, eu vou usar aqui o meu esfuminho, tá? Eu peguei um esfuminho médio. Eles têm numeração, sim. Alguém tinha me perguntado, eu esqueci de responder, mas hoje que eu me lembrei, eles vão desde uma numeração zero, tipo aquele bem fininho mesmo, até o número 8, até mesmo o número 5, você encontra fácil. O 8 já é mais difícil, dependendo da marca. A Creta Color, como vocês sabem, é o meu favorito. Então, eu peguei esse um pouquinho mais largo, por quê? Quando, quanto mais você vai fazer um trabalho que exige um pouco mais de peso, os detalhes aqui não são tão minúsculos, então dá pra você usar um mais largo. Então, é muito interessante vocês manterem pelo menos um fininho, bem pequenininho, um médio e um mais grossinho, tá? Então, aqui, olha, eu só tô tirando um pouco do excesso do lápis pra ver como o lápis escolar da Crayola, ele é bem pigmentado. Não usei o Premium, usei só esse, o escolar. E aí, eu vou esfumar um pouquinho. Eu tô indo um pouquinho mais devagar hoje, e com um pouquinho mais de minúcia, porque nós recebemos várias meninas aí do grupo de bonecas, que podem ser que estejam assistindo. E eu tô, assim, repassando alguns, algumas dicas, né? Isso é bem legal. Agora, com esse lápis aqui, tipo, café com leite, vamos chamar assim, a cor dele é Havana no lápis, tá? A gente pega, e não vem aqui do... Deixa eu posicionar. Não vem da bordinha, vem um pouquinho mais pra baixo, e começa a fazer um degradezinho aí, ó. Não vão ser todas as folhas iguais. Algumas, nós vamos colocar um pouquinho mais de laranja. Outras, nós vamos colocar um pouquinho mais de vermelho. Pra que todas elas fiquem próximas na tonalidade, mas não fiquem idênticas, né? Então, olha, uma pegada mediana também, ó. Posso usar Blender? Blender, como nós explicamos lá atrás, Blender pra finalizar. Aqui, no caso, ou você usa o lápis branco, ou você usa o esfuminho, tá bom? Então, eu só tô aqui na parte mediana, não tô me adentrando nem muito ao centro, e nem muito às bordas, tá? Tá? O lápis borracha, ele retira bastante do pigmento, sim. Dependendo do lápis borracha, se for um lápis borracha como esse, que eu gosto de usar bastante, olha, ele é bem molinho, tá vendo? Pode. Esse tipo de lápis borracha que eu tô usando aqui é cômico, porque ele, na verdade, é aqueles lapisinhos borracha de esting-ling mesmo. Existem borrachas plásticas como essa daqui, que são legais pra você tá usando. Ou você usa a limpa-tipo também, tocando, fazendo pequenas punçãozinhas no desenho. Você também retira uma parte do pigmento. Mas, se você tiver um lápis macio, bem molinho assim, pode sim, vê? Pode usar, sim, tá bom? Sem problemas. O importante é você nunca usar nem um lápis branco muito encerado e nem o blender. Senão, você vai simplesmente blindar o seu trabalho e não vai tá conseguindo sobrepor camadas. Entendeu? Isso é uma maneira também da gente tá revendo um pouquinho de degradê aí, que logo no início do boom aí, dos livros de colorir. Todo mundo queria aprender degradê, não é mesmo? Aí, a gente aprendeu. Eu acho que todo mundo aprendeu. Todo mundo sabe fazer um bom degradêzinho. Porém, na prática de outros tipos de técnica, a gente vai deixando um pouquinho de lado algumas coisinhas assim, que é legal dar uma revisão, né? Então, olha, só fazendo uma camadinha aqui, tá? Olha que bacana que vai ficando. Fica bem, bem, bem suave. É esse mesmo, o maple, a folhinha do maple. Ah, como eu gosto de maple, gente! Como faz falta! Agora, eu vim aqui com uma cor que ela é puxada pro vermelho. Por quê? Porque eu quero passar por cima dessa tonalidade mais alaranjada pra trazer, avivar a cor avermelhada. Então, eu venho aqui por cima mesmo, ó. Tá? E passo um pouquinho dele, não retirando, não tampando totalmente. Eu vou fazendo somente uma intermediação aí entre as duas cores que eu usei, tá? Essa é uma maneira legal. Você vai perceber que qualquer cor que você for usar fazer um degradê, seja azul, seja verde, seja as tonalidades do marrom. Se você for nesse passo, faz uma base, pega um lápis escuro, vai pra bordinha, pega um lápis alaranjado de tonalidade puxada pro laranja, meio café com leite, porque ele contém a cor laranja, e aí vem com uma cor avermelhada, nossa, ele fica uma cor muito bonita mesmo. Então, a gente já quase que tem uma das folhinhas aqui preparada. Agora sim, é que eu começo a pesar um pouquinho a minha mão, tá? A gente já colocou pelo menos três, quatro cores, agora eu começo a pesar a minha mãozinha, tá? E por fim, você pode estar usando o próprio amarelo ouro ou uma cor mostarda, ou ocre. Se você tiver o ocre, dá super certo que o ocre é da caixinha de... da Faber-Castell. Vamos usar esse aqui, tá? E aí você vem ao centro, ó. Tá? O mesmo a gente vai estar fazendo com relação ao vermelho. Por quê? Porque eu vou ter umas folhas avermelhadas e vou ter umas mais alaranjadas. Pode usar cor de laranja? Pode, pode sim. Só que como a gente vai estar fazendo algo mais próximo da noite, seria o entardecer, Então, eu deixei um pouquinho mais puxado para as tonalidades mais escuras e menos vibrantes. Por isso que eu não usei o laranja, tá? Mesmo o vermelho, se for usar, usa um vermelho menos vibrante. Ok? Oi, Neiva! Boa noite! Então, bora lá! Põe um pouquinho mais de peso aqui na mão, ó. Tá bom? E vamos colorindo. Liga não, mas eu tenho mania de ficar com dois lápis um em cada mão, viu? Só eu mesmo vou fazer uma coisa dessa, gente. Quando não pego dois na mesma mão, piorou, né? Eu tinha uma professora de artes que vinha e arrancava da minha mão, sabia? Era uma piada aquilo. Laura, não pode. Tá bom? Fizer o quê, né? Fizer o quê? Calma que ainda não acabou. Uma simples folhinha dessa leva um tempão para fazer. Impressionante. Acho que eu... É mais fácil pintar uma coroa que nem tem uma aqui rapidinho do que uma folhinha assim para que ela fique realmente perfeita, né? Olha que bonita que ela vai ficando. Tá vendo? Oi, Cine! Saudade, amor. Tô tendo tempo de ir para a Messenger conversar. Ai, meu Deus! Tá fogo aqui. Vamos ver se amanhã é domingo que eu coloco minhas conversas em dia, gente. Então, vamos lá. Agora eu volto aqui para aquele marrom mais avermelhadinho. Bora colocar mais um pouquinho de camada aqui. Agora você vai nas reentrâncias da folhinha. Fazendo leves sombreadinhos. Nessas reentrâncias aqui. Vocês vão se divertir comigo fazendo cabelo porque ninguém até hoje viu como que eu faço. Vai ser novidades. Na próxima acho que já vai dar para fazer. Eu quero pegar uma coisinha de cada para que não fique nada em aberto. E por último, amores, por último mesmo, a gente vai usar o preto, né? Mas, atente-se a uma coisa. Nós estamos lidando aqui com tonalidades alaranjadas e amareladas, tá? Procura não passar o preto em cima do amarelo, ok? Por quê? Porque senão você vai esverdear demais. Não é isso que a gente quer. Procura passar o preto próximo, bem próximo, e rente a própria bordinha aqui, ó. Tá? Ui! Tá a mão cansada já. bem próximo da bordinha, onde está esse lápis aqui, que você vai passar o preto. Por isso que eu estou passando ele por cima de novo, tá? Então, bora lá, bora lá. Aqui o Brasil tem pressa. Vai ficando assim, ó, ok? calminha. Agora, vamos pegar o black aqui, ó. Tô com o pretinho. Não estou usando a norma, por milagre da natureza. E, ó, só nas bordinhas mesmo, tá? Bem nas bordinhas, pra não fazer caca aqui. Porque daí a gente vai deixar tudo mais escurinho, queimado, né? Que a folha queima mesmo com o frio. E não fica de jeito nenhum esverdeado. Pode usar outra tonalidade de marrom mais escuro pra fazer isso aqui? Claro que pode também. É que o preto dá super certo e às vezes é mais rápido de você atingir seu objetivo. E a folha vai ficando cada vez mais lindona. Tá bom? olha que legal, gente. Oi, Julinha! Tudo bom, meu amor? Vamos fazer agora uma aqui do lado. Essa de baixo. Em tonalidades avermelhadas, tá bom? Antes de eu pegar essa daí, vocês querem dar uma olhadinha como ficou o nosso querido gatinho? olha como ele ficou lindo, gente. Ficou, né? Que vocês viram em foto. E eu não sei se tá dando pra ver, mas olha as ranhuras do pelo. Viu que bacaninha que ficou? E aqui a... Olha como brilha essa caneta. E aqui o cão. Ficou realmente um trabalho muito bacana. eu gostei bastante. As coroas brilham muito. É que no vídeo pode ser que não apareça muito. Mas ficou muito, muito legal isso daqui. Eu amei fazer esse trabalho com vocês. Aqui a parte... A única coisa que ainda falta é eu vou finalizar esse miolinho aqui, aí eu ponho a foto lá pra vocês, tá? E fazer a parte dos brilhinhos das pedras, que eu ainda não terminei. Já comecei alguma coisa ali, tá vendo? Mas ficou bem bacana mesmo. O céu eu passei como eu havia falado, né, por último, eu passei a tinta fazendo aquele... A mesma coisa que nós fizemos na parte de cima, mas eu deixei a parte escura lá do lápis preto fazendo o sombreado dessas nuvens. Lembra que eu tinha falado pra vocês? Então, é isso. Eu preferi fazer em tons de dourado, marrom, o papel, como se fosse papel craft, que fica bem legal com vermelho. Ficou bem legal. Eu sempre busco neutro, né, pra tá fazendo quando tem muita cor, assim, eu fico meio ressabiada porque fica muito verão, né? Apesar de ser um desenho de verão, já o céu diz isso, né? Bom, vamos fazer essa folha aqui de baixo e começar a preparar o nosso fundo pra terminar o vídeo, beleza? Então, olha, aqui eu vou tá pegando o cacau, que é um lápis em tonalidades de vermelho, eu já fiz a pré-base aqui com vocês, lembra? passei aquele areia ou amêndoa e agora eu vou usar esse cacau, tá? Que ele é mais avermelhado que esse marrom de cima, tá? Então, a gente vai passar ele aqui, ó, nas bordinhas também, quando eu passar o esfuminho nesse de baixo, eu já passo lá em cima também. aqui, só fazendo aquele trabalho das bordas. Ao invés da gente tá usando mostarda, nós vamos usar o vermelho puxado pro bordô e o resto vai continuar tudo igual, que é o marrom escuro ou chocolate escuro, pode colocar também deixa assim, ou café, né, que eu gosto bastante de estar usando, aí dá certo com esse lápis aqui. Mas o cacau, ele tem essa tonalidade do chocolate, né, e o chocolate, ele é avermelhado. Isso pra que as folhas sejam umas diferentes das outras, pra não ficar tudo igual, igualzinho, igualzinho, não é isso que eu tô pretendendo. Quero apenas que dê uma unidade aí bacana, que todos sejam em tonalidades terrosas, mas que não fique igualzinho, não. Então, aqui só tô passando nas bordinhas. Boa noite, Vivi, tudo bom? Ó, tá? eu fico virando, gente, que eu sou uma coisa pra pintar, não consigo pintar com o livro paradinho, é impressionante. Sei que não é muito certo fazer isso. Não tem jeito, gente. Eu fico virando o livro pra lá e pra cá, até porque eu não enxergo assim tão maravilhosamente bem. Dessa maneira eu pego um ângulo melhor pra poder observar o que eu tô fazendo. Ai, Deus, Deus. Pronto. Ok? Ah, que bom, Vivi. Vamos lá. Agora, pega o chocolate ou café bem escuro, tá? Uma tonalidade bem escura. Esse meu aqui é o café. Vamos fazer um sombreadinho e a gente já passa o esfuminho, tá? Vocês vão perceber que fica bem diferente daquela ali de cima. Ah, mas pintar folhinha a gente já pintou tanto. É, mas vamos compor aqui, começar por aqui, porque tem que começar mesmo, né? Eu ia começar pelo fundo, mas a folhinha acho interessante fazer junto. Tô dando uma escurecidinha, falando que nem mineirinha, que minha voz tá ruim. ando tomando muito gelado, talvez. Prontinho. Ok? Passa o esfuminho lá. Vamos com o esfuminho mais grossinho, tá bom? Ó, dá uma passada nele todo. Vamos passando. Ele é um lápis muito macio, apesar de ser escolar, ele é tão macio, tão macio, que ele arrasta um pouquinho, viu? Pode usar o blender da Derwent que você falou que arrasta? Pode. Só que aqui, no caso, não vamos fazer isso, não. Vamos preferir ou o lápis ou o esfuminho, que o objetivo é só o quê? Tirar o excesso. Obrigada, Laizinha. Obrigada, meu amor. Ó, agora eu vou no bordô, tá? Agora que vem, agora que vem. Vamos lá. Vamos passando o bordôzinho aqui, ó. Bem suave, pra não ficar uma folha vermelha. Bem suave. porque quando jogar aí uma tonalidade amarelada, ele é laranja e não vai ficar, vai ficar no tom que eu pretendo, né? O tom que eu elegi. vai trazendo ele pra cima, pra dentro também, porque essa folhinha é maior. Eu não sei se vocês pretendem tá fazendo o mesmo desenho que eu, mas quem chegou agora pode tá usando qualquer livro que contenha aí uma imagem de folhas. é imprescindível que tenha folhas, que tenha uma personagem pra gente tá fazendo aí o trabalho de pele e cabelo, e que tenha também um pouquinho a ver aí com o tema, né? Que é o outono. É legal ter um espacinho também pra poder tá caprichando aí nesse fundo diferente das nuvens. E é isso. Bom, aqui a gente tem duas possibilidades, tá? Pode tá usando o mostarda ou até mesmo aquele que eu falei que é o Havana que ele também tem um pouquinho de laranja na sua composição. Eu vou ficar com o mostarda, tá? Pra alegrar um pouquinho mais a coisa aqui. E fica uma cor divinamente parecida com aquela folha maple que eu tinha falado. É muito legal isso. aqui você pode pesar um pouquinho mais a sua mão. E assim, isso aqui pode ser utilizado pra colorir esse tipo de sobreposição, né? Pode ser utilizado pra colorir flores e também qualquer coisa da natureza como um pouco do casco de árvore fica legal fazer desse tipo também. Tá bom? Tô só fazendo aqui um pouquinho dessa passando por cima do vermelhinho. e todas as folhas vão ser avermelhadas, tá? Nenhuma delas vai ter tonalidade de verde não. Que fique bem autonal mesmo. o Tris o Maped o Faber todos esses lápis são excelentes pra fazer isso que a gente tá fazendo aqui, tá? Eu esqueci deles é muito bom também o Tris por isso que eu falei vamos fazer com lápis que a gente tenha, né? Pra tá e aí a gente vai mostrando uma coisinha aqui ali de diferente marcas diferentes também pra poder conhecer, né? Tá divulgando e conhecer. Agora, amores eu vou pegar sim, é sim o Vivi é aquele comum escolar comum de 100 cores, tá? Eu peguei aqui o amarelo brilhante esse amarelo aqui nos lembra um pouquinho do flores florescente, sabe? Lembra um pouquinho só uma sujadinha aqui por cima tá? Bem pouquinho mesmo, tá bom? Nada de acarregar aqui de amarelo chamativo só um pouquinho pra dar um pouquinho de luz pode passar aqui um pouquinho espuminho também ó feito isso volta pro espuminho ó volta pro espuminho tira um pouquinho do excesso que sempre fica porque é legal tá? acompanha assim que aqui a gente faz uma mistureba Vivi de lápis de couro a gente vai mesclando tudo que tem né? Pega tudo desce tudo aí que é lápis tô com o vermelho bem vivo amores bem vivo e também vou dar uma sujadinha aqui ó em algumas partes pra quê? porque essa daqui seria aquela folhinha que ainda tá meio capenga mas tá viva ainda e aquela outra já mais sequinha sabe? tem umas que sempre ficam mais sequinhas que as outras mera observação da natureza isso aqui e agora eu vou passar o lápis branquinho pra vocês verem como é que fica tá? ó branquinho da norma claro né? não tem jeito incorrigível incorrigível não tem jeito dona Laura já viu sempre assim deixa eu só ligar o fiozinho da câmera pronto e aqui eu tô trazendo um pouquinho pro centro também ó com o próprio lápis e fica muito 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 legal aqui nessa última parte vocês podem tá usando aí o blender tá bom? consegue Janay quando eu usei o blender eu vou passar um pouquinho de preto aqui ó que ficou meio apagadinho só nas pontinhas ainda mais a Janaína que faz coisas lindíssimas pensa que às vezes eu tô na correria gente não consigo falar na hora então eu salvo o desenho de vocês pra quando eu tô um pouquinho mais no sossego daí sim eu vou fazer vários direitinho né? eu gosto de olhar mesmo e olha eu tô impressionada vocês evoluíram muito muito mesmo tá cada vez melhor eu conheço muitas aqui que começaram há dois anos atrás e hoje eu posso dizer de coração assim eu admiro muito mesmo trabalho muito legal de vocês aí amores vai ficando assim tá? vamos ver se a gente pega um pouquinho desse fundo deixa eu mostrar uma coisa quem tá com a foto aí né das nuvens vamos já deixar preparado que eu nem sei quanto tempo já deu aí de vídeo mas como a gente fez lá no naquele desenho do cãozinho e do gatinho aqui o nosso espaço ele é um pouquinho menor e um pouquinho menos assim amplo como lá então uma das coisas aproveitando que eu já tô até com o meu lápis preto aqui na mão deixa eu pôr pra cá deixa eu ensinar uma coisa eu vou marcar eu marquei com o pastel lá né na verdade foi isso aqui nós vamos marcar mesmo com o lápis de cor pra ficar já delimitado aonde que vai ficar aquela parte escura se vocês estiverem com a foto das nuvens vocês vão perceber o que eu tô falando então olha como a gente vai começar com o lápis preto nós vamos fazer as demarcações pra baixo de onde mais ou menos eu tô com a imagem aqui aberta no meu computador de onde mais ou menos ficam as partes e as manchas escuras lembra quando eu ensinei pra vocês fazer as manchas por baixo daquela parte de baixo daquele outro é a mesma coisa aqui tá então a gente vai delimitar aqui ó bonitinho com o lápis e conforme a gente já for fazendo a gente já vem com o lápis branco espalhando tá por que isso porque quando passarmos as outras tonalidades vai ficar umas manchas bem escuras por baixo é como a gente fez lá no naquela parte que eu usei o lápis azul por cima a única coisa que aqui a gente precisa tomar muito cuidado é que vai amarelo nas nuvens e indo o amarelo com o preto a gente precisa tomar um certo cuidadinho tá então eu vou quando for amarelo não vou usar lápis de cor eu vou usar o pastel pastel seco por que isso pra não ficar o lápis de cor pode ser que fique exerciando sabe não é o que eu quero eu quero amarelo marrom e um pouquinho do beige então aqui eu só tô preparando tá pra poder vir com outras tonalidades eu vou tá usando esse pastel seco aqui ó eu só tenho esse de momento aqui então vai ser esse mesmo da Faber-Castell tá mas vocês podem usar qualquer pastel amarelo que vocês tiverem desde que ele seja seco só que a gente não vai fazer isso agora a gente vai deixar tudo preparadinho aqui eu vou mostrar tá que são aquelas benditas manchas lá que nós fizemos lá no outro trabalho com o azul por cima tá bom então aqui a gente já começa a fazer aquele contorno esquisito lá das nuvens as nuvens do arrebatamento elas têm essa característica aí de serem verticais elas não são horizontais então você vai trazer elas aqui o máximo possível pra baixo de forma vertical deixa eu mostrar agora que vocês vão entender começa com ela mais larguinha e vai abaixando a sombra até ficar bem fininha tá lembra que a gente fez Gigi você tá aí a gente fez as minhocas na posição horizontal aqui é o contrário a gente vai fazer na posição vertical e isso vai causar lá aquele efeito depois com a suavidade do pastel por cima fica bem legal nuvens do arrebatamento tá aí no grupo tá ela chama assim mesmo a outra que nós fizemos eram as nuvens iridescentes de íris se assemelhavam com um arco-íris por baixo da nuvem aqui aqui a nuvem do arrebatamento é como se ela levasse as pessoas as pessoas cientificamente existem de verdade isso é um fenômeno da natureza que tem esse nome estranho né mas existe olha eu tô fazendo somente as manchas amores nada mais que isso mão levinha ó e começando aqui fazer o contorno tá é bem legal sim nós vamos ter quatro tipos de nuvens aqui nós tivemos a iris decente a gente vai ter do arrebatamento e tem mais duas aí pras duas próximas estações que é inverno e depois a primavera né então aqui só faz as manchas tá se vocês quiserem fazer também pode começar fazendo e treinando aí as manchinhas viu que pesou demais espalha com o lápis branquinho tá não deixa ficar pesado isso aqui não que se vocês olharem aí a foto ela é bem suave e parece assim fofa bem fofa e é isso que a gente vai querer trazer aqui ok então eu fiz só um contorninho aqui e a gente vai continuar fazendo aqui na folha tá vem pra cá também olha faz ela agora a mancha né de forma mais circular porque tudo que vai sobrepor a ela é que vai dar aquele efeito lá que tá na foto tá ela lembra assim algumas vezes um formato quando se forma o furacão que faz aquele cone né mas não chega a ser não aqui se circula mais deixa mais circular e mãozinha leve sempre 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 é esse trabalho ele vai ficar aí até o finalzinho do outono não temos pressa vamos fazer ele bem devagarzinho também como nós fizemos o outro e aí no finalzinho do outono tem o desafio sobe e agora vai descendo aqui pra baixo tá faz a manchinha aqui pra baixo não precisa ficar idêntico aquela foto você pode muito bem fazer um inspirado naquela foto desde que você realize as mesmas cores né e utilize o mesmo formato ou similar né parecido que são aquelas manchinhas pegar o lápis preto no papel branquinho é uma delícia percam o medo amores percam o medo que depois que vocês pegarem isso aqui ó vão fazer fundos maravilhosos sempre hoje a gente não vai conseguir ver né a gente consegue ver mesmo quando começar a colocar as demais cores ó traz aqui pra baixo tá já não é como aquele outro que era horizontal esse aqui vem verticalzinho e o interessante é que dizem que essas nuvens aqui elas se apresentam sempre no pôr do sol mas elas as noites principalmente as do Canadá Estados Unidos no nessa época do ano elas começam assim bem fica bem alaranjado mesmo céu e vai combinar perfeitamente com o cabelo que eu imagino pra nossa personagenzinha aqui e vai combinar com essas folhas também então vocês podem fazer as manchinhas pesou recorram ao lápis branquinho posso usar cinza? pode pode usar cinza sim azul marinho não não porque vão vir outras cores e na mistura não vai ficar bom tá pode usar marrom escuro? pode sépia? pode Gigi que adora o sépia né amor? né Gigi ó fazendo as manchinhas todas ah nós vamos ter pedrinhas e cristais aqui viu? vocês que adoraram aquele a salinha de cristais a gente vai rever algumas coisinhas de lá amores me informem por favor que eu tô com o olho aqui no lápis quanto tempo já deu que a gente ainda tem aulinha desentango e hoje a aulinha vai tá show de bola ó já comecei fazendo aí todo sombreadinho olha olha gente eu comecei a deixar já tinha isso tá eu sempre quando eu vou entrar eu demoro até um pouquinho mais porque eu edito aí coloco o nome da live então vocês entrem no grupo e vai em busca lá em cima na lupa escreve season que vai aparecer as lives também ok tentem fazer isso eu tentei eu tenho o seu eu tenho o iphone mas eu tenho também o samsung no samsung deu certo tanto no samsung quanto no iphone não sei outras como é que aparecem eu não sei se tem a ver com marca mas no ipad se eu não me engano é como no micro é igual e nos celulares é realmente não dá pra pra localizar através de os vídeos não tá escrito a palavra vídeos né mas se vocês fizerem isso que eu tô falando eu creio que vai dar certo pra acessar sim tá bom depois vocês me contem sempre vou deixar escrito season fantastic autumn que é o fantástico outono eu deixo assim pra ficar bem diferente se alguém fizer alguma coisa de outono não sair confuso na hora do da edição então falando em inglês fica diferente aí um pouco por isso não é frescura não tá a mesma coisa o season to dream que eu fiz assim também fica bem diferente do que eu andei olhando aí a maioria já também tem outono sonhos então eu coloco uma coisinha diferente editada pra poder ficar mais fácil na busca tá não aparece celinha nem escrevendo a busca vocês tentaram aí porque se não aparecer eu vou ter que fazer alguma coisa quanto a isso aí eu vou ter que fazer lá pelo canal mesmo eu não queria porque fica aberto ao povo todo né e não é essa a minha intenção o que eu tô fazendo aqui com vocês é um trabalho de carinho é só pra vocês mesmo que estão aqui comigo então eu pensei de colocar em álbuns mas não aparece da mesma maneira eu já tentei fazer isso lá no grupo uma vez e não aparece por isso que eu desisti de fazer isso vamos ver como a gente vai resolver que se não fica chato realmente tenta fazer isso vai lá na lupinha escreve season e vê o que acontece se não rolar a gente vê o que faz ó só tô fazendo as marcações amores ok nada de especial aqui eu vou subir um pouquinho como tá lá conseguiu que bom eu tinha feito esse tipo de escrevendo né a palavra season e apareceu pra mim pelo Samsung pelo iPhone eu não fiz dessa maneira eu tentei pelo por fotos porque aparecia pra mim mas vai muito mesmo da tua atualização se eu não me engano no iPhone então pela lupinha eu tenho a impressão que dá sim tá sempre vou deixar editado assim como o Zentango eu também faço isso eu já fazia eu colocava Zentango arte e colocava a aula que número de aula era né aula tal e dava certo mas algumas pessoas falaram que nem localizaram então tem que ver o que for bom pra maioria a gente faz repete aula não tem problema tá bom olha amores eu tô fazendo as marcações das manchas tá bom isso aqui a gente já fez não é difícil é porque vem outras cores por cima e precisa vai precisar dessas manchas aqui por baixo movimento do lápis tô pintando em bolinhas tá legal que tem umas estrelinhas nesse desenho e vai ficar legal viu bem bonitinho agora que o Kant eu odeio esses livros me dá vontade de arrancar tudo todas as páginas e fica balas soltas porque gente como é duro pintar aqui num pertinho é horrível 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 tá picotando então olha aí faz as folhinhas pra quem pensou faz as manchinhas no céu tá tá e hoje a gente vai ficando aí já deixou aí um pouquinho já adiantado pra gente tá pegando aí na próxima da próxima vez tá bom ok amores amores muito obrigada por terem participado aqui da nossa live do nosso estudo e daqui a pouquinho eu vou só comer alguma coisa tá daqui a pouquinho oito horas dez pras oito ou um pouquinho depois disso já tô aqui com vocês pra gente fazer nosso estudo aí de aqui tô fazendo um pouquinho de hachuras que eu gosto tá legal boa noite meus amores quem não falei não deu oi é porque às vezes passa muito rápido eu perdi mas um grande beijo e fiquem com Deus até daqui a pouco beijo